Olha o Diogo, já botou na frente, que isso! Bernardo Mesquita invadiu o Lego do Borel, pediu, dominou, escapuliu, deixou o chute de longe! GOOOOOOOL! LASO! Menzinho, que isso! GOOOOOOOL! Do time amarelo! O Bitty fez um golaço! Fausto! Esse não é o Jorginho, esse é o Fausto, craque de bola! Que canho, que nojo o chute do Fausto! Marcelo Raed! É, meu! Réusório Obridente, é o Jorginho do Fábio! É? Obrigado.